É leão, é leão, é leão, meu federal, é Odelmo, ele faz acontecer. Apoio Odelmo Leão para deputado federal, porque o conheço já de muitos anos como reitor da UFO, ex-reitor da UFO, convivemos razoavelmente juntos. Ele trouxe muitos benefícios para a Universidade Federal naquela ocasião e para o Hospital de Clínicas. Apoio ainda porque tive a oportunidade de trabalhar com ele na Prefeitura de Uberlândia, naquela ocasião como Secretário de Saúde, e fiquei surpreso com a sua capacidade executiva de fazer acontecer determinados fatos na área da saúde. O Hospital Municipal, sem o empenho do prefeito Odelmo Leão, não seria concretizado, construído, equipado e colocado em operação em apenas três anos. Esse é um fato muito raro no nosso país, que apenas três anos um hospital de 250 leitos seja construído, equipado e entre em funcionamento. Graças, em grande parte, ao administrador, que o deputado federal, com experiência no Legislativo, revelou também uma capacidade administrativa, uma capacidade executiva, de fazer acontecer em um prazo mínimo. Acredito que, portanto, se ele retornar ao Legislativo, agora, mais maduro e com mais experiência, de oito anos no Executivo, na Prefeitura de Uberlândia, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma representação da nossa região, vigorosa, no Congresso Nacional. Federal é Odelmo. Vote 1199.